Salve, salve família! Olha só o quanto esse cara aqui faturou em apenas um vídeo, isso mesmo, 30 mil reais. Você quer descobrir todos os segredos de como viver do YouTube? Acesse o primeiro link na descrição. Bora pro vídeo! E aí, vamos falar de uma coisa que eu acho que todo mundo tinha que falar em algum momento na vida, que é assim, como você lida, vê se mudou ao longo do tempo a forma como você lidou com as pessoas querendo, 1. Saber tudo da sua vida. 2. Opinar e criticar tudo da sua vida. 3. Fazer suposições da sua vida que não eram verdade, como se fosse verdade absoluta. Então, tipo assim, por exemplo, a primeira vez que você apareceu, é que isso não aconteceu, né? Mas assim, ah, coisas, por exemplo, interesseira. Ah, entende? Então, todas essas, isso e ao mesmo tempo falarem pessoas que falam mal ou que criticam, acho que o que mais te incomoda, se você me corrige, é que as pessoas quando criam verdades e não sabem, né? Ah, com certeza. Mas como você lidava e como você lida hoje, enfim. Assim, desde o começo do meu relacionamento, desde quando a gente nem namorava, que saíam as primeiras notícias, assim, eu já era muito ofendida, assim, de, enfim, interesseira, pê, vagabunda, enfim, de tudo, assim. E, por incrível que pareça, eu sempre tive muita certeza de quem eu era, de quem eu sou, eu sempre tive muita certeza. Então, isso não me abalava. Assim, as pessoas me chamavam de muita coisa pesada. Meu, quando eu fiquei grávida, assim, eu li coisas absurdas na internet, assim, eu li coisas absurdas, eu li coisas que nenhuma mãe deveria ler na vida grávida, sabe? Mas eu sempre tive muita certeza de quem eu era. Sempre falei, não, a Maria é essa pessoa, a Maria tem essa índole, a Maria tem essa criação. Eu tenho certeza de quem eu sou, eu sei que eu não sou o que as pessoas estão dizendo de mim, e tá tudo certo. Quando começou a me atingir, quando as pessoas pararam de ofender a mim, começaram a ofender o meu filho, a usar o meu filho pra falar mal de mim. Como assim? Seu filho tá segurando seu casamento, você engravidou por interesse pra conseguir a pensão. Então, eu recebi mensagens horríveis de ameaça ao meu filho, que meu filho não ia nascer, que meu filho ia morrer. Eu recebi coisas absurdas, assim. Aí, começou a afetar a minha cabeça, aí eu comecei a ficar um pouco... Não, amiga, é... Confusa. Eu, eu sou tão... É que hoje em dia eu já sou mais calejada, mas é porque eu não recebo assim, eu não sou calejada ao seu nível, sabe? Você já é meio que o Iron Man, né, da crítica. Mas, tipo assim, eu já ficaria muito mal. Agora, imagina falando do filho, não... Sim, o meu filho, que era um inocente, que é um anjo, assim, ele não... Ele não... Imagina, ofender uma criança, é absurdo, assim, ofender a mãe de uma criança. É, aí eu... Uma mulher grávida, né? Uma mulher grávida, assim. E aí, eu comecei... Aí foi quando a gente começou a ir atrás de advogado, pra realmente fazer essas pessoas pagarem. E eu não tive dó, porque elas não tiveram dó de falar de um momento tão delicado da minha vida. Não é nem dó, você não tá fazendo nada de ruim. Não, não. Você tá... É justo? É a justiça. E, assim, quando eu era uma pessoa anônima, tinha pessoas famosas que eu não gostava delas. Mas eu não chegava pra você... Isabela, eu não gosto de você. Eu vou chegar pra você e falar assim, sua puta interesseira, você tem que morrer e seu filho também. Isso é absurdo, cara. Isso é fora da realidade, assim. A pessoa tem problema mesmo. A pessoa tem problema com ela. E aí, foi quando eu comecei a aprender a lidar. Eu faço terapia há muito tempo já. Foi quando eu comecei a aprender a lidar com as críticas. E eu percebi que, quando você tá bem com você, você não aponta o dedo pra ninguém. Você não precisa fazer isso. Quando você aponta o dedo pra outra pessoa, tem três virados pra você. Você fala muito mais de você do que da outra pessoa. Então, eu comecei a entender o mundo, assim. E aí, parou de me afetar de novo, assim. Aí, eu... Cara, tinha dias que eu tava grávida. Grávida, a gente fica meio... Muito hormônio, a gente fica meio pirada, né? Nossa senhora. E aí, tinha dias que, cara, eu acordava, olhava o meu direct, achava uma pessoa que me ofendia. E aí, eu bati a boca com ela. E aí, eu bati a boca. Até a pessoa me pedir desculpa. Eu falava pra ela, você se sente melhor me xingando, é? Ah, é porque você é uma puta. Eu falava... Chegava um dia, aí eu acordava e falava, quem que eu vou responder hoje? Não, é porque, assim, tinha dias e dias. Tinha dias que... Não, mas tem dia da gravidez que me dá vontade disso. Que dá vontade. E aí... Mas, assim, eu fiz poucas vezes. Porque eu acho que, cara, eu não preciso perder meu tempo. Eu não preciso gastar essa energia. E aí, depois que o meu filho se foi, eu li o pior comentário. Eu já tinha me separado. Foi recente, então? Foi. Foi o pior comentário que eu já li em toda a minha vida, que mais me machucou, assim. Que eu acho que a pessoa não fez nem com a intenção de me machucar. Mas me machucou de uma forma. Porque mexeu com muitas coisas dentro de mim. A pessoa comentou... A pessoa me mandou uma mensagem, assim. Uma mulher. Mãe, inclusive. Maria. Pensa pelo lado bom que seu filho se foi. Seu filho ia ser filho de pais separados. Velho. Eu perdi a força nas pernas, assim, sabe? Eu fiquei muito chateada. E aí, eu mandei um textão pra menina, pra mulher. Eu falei... Você não sabe o que você tá falando. Meu filho... Ele podia ser filho de pais separados. Mas ele ia ser o filho mais amado do mundo, cara. Pai dele ia amar ele mais que tudo. O pai dele ama mais que tudo. Eu amo meu filho mais que tudo. Não, não existe falar isso. Não existe falar isso. Pensa... Primeiro que, assim... Uma pessoa que perde um filho, você nunca fala... Pensa pelo lado bom. Não tem lado bom em você perder um filho. Não existe. Não tem lado bom. Ah, e olha o lado bom de você, né? Tipo, sei lá, da sua mãe ter morrido. Ou do seu filho ter morrido. E tipo, eu já... Eu já... Respira, pause. Pause, calma. Não, passou. Eu já tinha passado pela perca do meu filho. Aí, eu passei pelo fim do meu noivado. Que, pra mim, também foi bem difícil. Então, ler uma coisa dessa... Mexeu... Com as duas coisas muito fortes. Mexeu com muitas coisas dentro de mim, sabe? E aí, foi uma das últimas vezes, assim... Eu até pensei em expor a menina. Mas eu falei... Cara... Eu vou fingir que isso aqui não existiu, sabe? Aí, eu tratei na terapia e tudo mais. E passou, assim. Mas... Foi um dos comentários mais difíceis pra mim ler. Porque... Enfim, cara. Mexe com coisas que... E é o passivo-agressivo. É o passivo-agressivo. Eu tô tentando te ajudar. Tipo assim. E aí, te alfineta. Isso, pra mim, é o pior tipo de pessoa. Porque ela é o lobo em pele de cordeiro. É o pior, o pior tipo. Porque quem fala sua puta, sua interesseira... Você já vê que a pessoa é amargurada. Você já sabe exatamente o que ela quer dizer. Exatamente. Quando chega o passivo-agressivo, ele quer te ferir no que mais te fere. Ele quer te ensinar uma lição. E se isentar. Ele quer te ensinar uma lição. Não, ele quer te ferir, só que ele quer se isentar da culpa. Sim. Mas eu tava só tentando ajudar. Só que tem coisas na vida que eu acho, pelo menos, como Maria Lina... Eu acho que tem momentos na vida que você não precisa aprender lições. Que você já aprendeu o que você tinha que aprender. É. Ninguém precisa chegar pra você e falar... Ah, mas também, aquele dia você fez isso. Ah, mas você fez aquilo. Já entendi, eu já sei. Eu já aprendi a minha lição, sabe? Se você quer falar alguma coisa, fale alguma coisa pra me ajudar. Exato. E assim, eu comecei a ignorar os comentários ruins... Depois que eu percebi que eles eram minoria da minoria da minoria. E assim, eu não consigo responder todo mundo de bom que tem no meu Instagram. Que graças a Deus tem muita gente maravilhosa. Muitas mulheres incríveis, assim. Mas eu, de vez em quando, tiro um tempo e respondo, sei lá, umas 20 de uma vez, assim. E aí, elas nem acreditam que eu respondi elas. Só que eu acho que, assim, se nós somos pessoas públicas, né? A gente abriu a nossa vida pra internet e pro público. É uma escolha nossa. Da mesma forma, como tudo na vida, tudo tem um ônus e tudo tem um bônus. Então, você não pode querer só a parte boa da internet, me desculpa. Você vai ter que aguentar as pancadas que você vai levar. Se você for uma pessoa pública, você vai levar. É, eu concordo em partes. Porque eu acho que, nesses casos, tem a justiça pra te defender também. Não, não. Eu não tô dizendo de ameaçar de morte. Não tô falando isso, pelo amor de Deus. Eu tô falando assim, ó, você vai trabalhar com internet, mas você vai receber muitas críticas. Que seu conteúdo é uma merda, que você não tem nada de interessante, que você tá feia naquele dia. Você vai ter que aguentar isso, entende? Então, a internet, ela é uma porta muito boa pra ganhar dinheiro. Você sabe disso mais do que ninguém, mais do que eu. Você sabe disso. E a internet é uma ótima porta pra trabalhar, só que você vai ter que receber o ônus e bônus de tudo na vida. É aceitar que tem um lado ruim. Tem um lado ruim. E assim, as pessoas vão querer se intrometer na sua vida, sim. Você não vai ter como dizer, ah, eu não quero, isso é absurdo. Isso não é absurdo, é a sua vida, infelizmente. Você esposa... As pessoas têm curiosidade, né? As pessoas têm curiosidade. Eu abro uma caixinha de perguntas, cara, todo mundo... Assim, sei lá, uma semana depois que meu filho se foi, eu abri uma caixinha de perguntas. Não, foram mais, foram, sei lá, uns 15, 20 dias. Todo mundo me perguntava, o que aconteceu? E seu filho? E seu filho? E eu sei que não é maldade. É só uma curiosidade normal das pessoas quererem saber o que aconteceu. Porque é uma curiosidade. A sua vida é um reality show, cara. Então, as pessoas vão ter curiosidade de saber da sua vida, sabe? Então, eu lidei bem, assim, com as pessoas se intrometendo na minha vida. Você deve falar isso, você não deve fazer isso. Você deve se vestir assim, você deve se vestir assado. Seu cabelo não tá bom. Eu lidei muito bem com isso, assim. Mas porque eu tinha muita estrutura dentro da minha cabeça. Senão, eu teria enlouquecido, eu acho. É, então. E eu vi que você recentemente respondeu, inclusive, um... Que algum, enfim, dito jornalista da vida... Ah, sim. Criou uma... É, criou uma matéria que você estava namorando com o Roosevelt. Não, ele... E o Roosevelt é, na verdade, o assessor e muito amigo dela. Tipo, meu irmão. Não, e eu já conheço ele, né? Eu conheço, é tipo, 100% irmão, assim. Não tem nada, não tem nada ali de casal. Tipo, não tem uma faixa. Esse jornalista, que não pode ser chamado assim, porque... Qual é fonte, né? Jornalista trabalha com a verdade, né? Hoje eu vou falar com a Maria... Não, ele falou que eu estava aos beijos com o meu assessor na minha própria festa de aniversário. Tipo assim, tantas mentiras. Uma que... Fontes, alguém, quem? Todo mundo que estava aqui não viu. Onde você viu? Alguém pode dizer que você traiu o Lula ali na esquina. E só dizer. Mas agora... E eu quero saber provar. Eu queria provas. E o difícil é que quando a pessoa fala... Desculpa, eu te interrompei. Mas o difícil é que quando a pessoa fala, ela cria um... Por mais que ela saiba que é mentira, ela quer criar aquela formiguinha instigante da pessoa falar. Hum, tá explicado. Hum, nossa, eu sei. Isabela, de... Sei lá. Eu não sei nem quantos seguidores essa pessoa tem, mas digamos que ele tenha 100 mil seguidores. De 100 mil seguidores, se mil acreditarem nessa notícia, eu já, ó, me ferrei. Porque é uma mentira sobre a minha vida. Suja a minha imagem, de certa forma, porque isso é absurdo, é uma grande mentira. Então, são... São fatos muito específicos que eu levo pro meu advogado. E esse foi um deles. Tanto que essa pessoa pagou a publicação, ela teve que apagar, senão ela ia pagar uma multa diária. Ela pagou e ela vai ter que se retratar, muito provavelmente. Eu, pelo menos, quero que ela se retrate. Porque, cara, foi uma mentira, assim, uma balela total, sabe? É muito grave você falar que eu acabei de me separar, eu acabei de perder meu filho. É muito grave você chegar e falar que a Maria, a menina... Uma pessoa que tava na sua casa o tempo inteiro. Uma pessoa que tava na minha casa, convivendo com a minha família, sabe? É muito grave isso. É. Muito grave. E isso que é o difícil, que assim, por exemplo, se você fala... O Luan traiu Isabela, sei lá, um jornalista. O Luan traiu... A Isabela traiu o Luan com sei lá quem, em sei lá onde. Pode ser a maior mentira, eu podia estar em casa no dia. Sim. Se você não tem como falar eu estava em casa nesse dia, e mostrar um vídeo que você estava em casa, as pessoas... É a sua palavra contra a outra pessoa, você entende? E até a pessoa, ela pode não provar. Ela já criou uma fumaça que vai ter várias pessoas que vão achar que tem fogo, entendeu? Vão, vão. Então é difícil, porque você vai manchando a reputação da pessoa com mentiras. Sim, é muito difícil. E a gente vê várias pessoas que vão desaparecendo por causa disso, por causa de mentiras, né? Sim. E a gente vê várias pessoas que vão achar 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 que vão ach